Dali DJ, mais um hit Me chama Vigas Saia novinha linda, quantos anos você tem? Então vai Eu vou lançar um novo hit pra ver se tu senta bem Quebra Que o DJ falou pra mim, eu tô tarde, parabéns Que o cego falou pra mim, eu tô tarde, parabéns Não mostra teu movimento Vou no tal do desliso, desço, eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de bebochada Vou no tal do desliso, desço, eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de bebochada Vou no tal do desliso, desço, eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de bebochada Vou no tal do desliso, desço, eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de bebochada Dá-lhe DJ, mais um hit Michel Guvique Desaê novinha linda, quantos anos você tem? Tu vai, eu vou lançar um novo hit pra ver se tu senta bem Quebra, que o DJ falou pra mim que tu tá de parabéns Que o gato falou pra mim que tu tá de parabéns Não mostra teu movimento Vou no tal do desliso, desço, eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de bebochada Vou no tal do desliso, desço, eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de bebochada Vou no tal do desliso, desço, eu subo Então relaxa a empina no movimento com a cara de bebochada Ei, ei Bala, 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 bala